E aí bros, bem-vindo a mais um episódio do Baby Teno, eu tô aqui na minha continha maestria zero, agora eu vou mostrar pra vocês, são tantas emoções que eu vivo esse momento lindo, uau, sabe o que eu tenho aqui gente, vou prestar pra vocês, a ela, só ela que eu com ela, eu tô conquistando todo o universo agora, gente, se você não tem ideia que eu fiz aqui, Annabelle, ai ela é tão linda não é, ai meu Deus do céu, eu sou apaixonado por ela, gente, essa Zau, ela serve qualquer maestria, qualquer uma, eu sou maestria zerinho, zerinho não tenho, só me deixa eu subir de maestria se eu vou bonzinho, mas sabe como que é né, acho que isso não vai acontecer tão cedo né, não sei se um dia me converter, mas gente ó, essa arma, eu vou ensinar passo a passo como se fazer, como que eu fiz, e como eu tô matando tudinho, destruindo tudinho, essa faquinha aqui é linda demais, meu Deus do céu, aqui gente ó, ela é feita numa conexão Huang 2, presta atenção, o punho peie, e o golpeador bala, como que eu fiz essa minha, e eu só tenho, eu só tenho ela, mas eu não preciso de mais nenhuma, ela é Annabelle, ó, eu vou mostrar aqui também, essa aqui é minha build, beleza? Ela é corrosivo, por que corrosivo? Produzido a partir da combinação de dano tóxico com elétrico, vamos lá, tá vendo? Tóxico com elétrico, beleza? O que isso que faz? Apresenta maior eficiência contra a armadura ferrite, o efeito status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado. Hum, que lindo, bom, eu também coloquei o gladiator, meat, você pega aqui lá insetos, tá? Peguei o bloodhush, e pinhaudes, endemus, ok? Esses três modzinhos você pode pegar endemus também, beleza? Esse cai bastante, ele dá dano crítico, e tem aqui o pressuripoint, tá? São mods simples. Essa postura aqui, gente, é isso aqui, sabe onde eu peguei? É, numa missãozinha lá em Mercúrio. Vamos ver isso aqui, ó, vamos lá, point, wind, e o pessoal vai perguntar, aonde você pegou? Danão, eu até me confundiu, bebite, não é, tá pegadinha de mim, né? Ó lá, vamos aqui, em universo, tá vendo aqui, ó, mods, eu não tenho muito modzinho, mas tudo bem, vamos lá ver aqui, ó, com a postura, tá vendo, ó, ó lá, certo? Ó lá, moa, tá vendo, mata, matando moa, é, onde tem essas moas aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, as moas, tem um mapa de defesa, aqui, em Mercúrio, vamos ver se foi Mercúrio, que eles me levaram lá. O que você vai fazer também, gente? Vem para os seus amigos te levar, tá bom? Ó, o que que a gente fez? Aqui, em Neturano, Feurano, Ofélia, tá? Eu não cheguei ainda aqui, mas os meus amiguinhos me levaram aqui, Ofélia, tá? Aqui eu peguei o código de overload, ok? Ah, as moas, você vem aqui, ó, em Júpiter, tá? Vamos achar que a missãozinha é sobrev... Ah, não tá abilitado. Vai tá a missãozinha aqui, eu acho que é Lara, tá? A missãozinha é sobrevivência, tá bom? Mas é que hoje a gente vai fazer, vocês vão ver, essa vaquinha funcionando. Como que você vai fazer igual eu? Olha só, eu sou o Bacinha Zero, eu conquistei a terra todinha. É tudo meu, conquistei faixa inteira, tudo com a faca na velha, tudo com a faca na velha, hein? Vim aqui em Deimos, que é o meu favorito, opa, deixa aqui. Deimos, aqui em Deimos eu fiz tudo, tudo sozinho aqui, ó. Já liberei tudo, conquistei Deimos. Vim pra Séries, limpei Séries também já, ó. E aqui em cima, eu fiz Phobos, tudo meu Phobos. E aqui embaixo também é tudo meu, ó. Já fui aqui, aqui Mercúrio, Mercúrio. O Baron veio aqui, né? Eu aproveitei e comprei também tudo que tinha do Baron, que dava a comprar, né? Eu sou pobrezinho, sabe como que é, né? Mas conquistei já aqui também e também conquistei Vênus. O que você vai fazer, gente? Vamos lá, pra conquistar Zal. Você vai vir aqui em Séries, ok? Você vai precisar de duas coisas importantes. Subir o sindicato de Séries, várias caçadinhas, tá? É importante. E também subir o sindicato de Fortuna. É, esse nome é muito nome. Minha cabezinha é pequena. Ó, agora é o seguinte, vou apertar ESC aqui, viagem rápida. Vamos falar com o Conso. Conso. E aí, né, eu? Tudo dói, acusá! E aí, meu? Tudo jóia! Ó, se você vir aqui em Contraste Recompensa, ok? Vou clicar no lado esquerdo do mouse. Esquerro, direito. É, é uma graça aí, ó. Clica direito aqui, aparece a fotinho. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, não tem o que eu quero. Tá vendo? Só que aqui, gente, ó. Ah, gente, importante. Onde eu tô conseguindo indo? Essas missõezinhas aqui, ó. Tá? Ó. O que é bom nessas missãozinhas? Te dá ponto, ó. 2.900 de ponto, triplicação, tá vendo, ó? Eu tô com 31 milton, né, pro 4 e vou subir pro 5, tá? Só que eu tenho 16 mil restantes, tá bom? Ó lá, Gladiator Meet. Uau! É aqui, ó. Tá vendo? Tem uma rotaçãozinha, tá? Daqui a 8 minutinhos, ela some e vai vir outra coisa, tá? Então, tem rotação. Beleza? Vamos ver aqui embaixo de novo essa missãozinha aqui, tá? Outra, ó. Clica direito resolve. É bom também isso aqui, tá? E vem uma relíquia, ok? E, olha só, isso aqui também é bom. Isso aqui é muito bom. Fica esperto, tá? Rotação. Mais Endo também, ó. O Dan. É, Dan não. Baby Tenno. Ai, esse Dan. Sai de mim, desgraça. Ó, tá? É aqui que o Baby Tenno tá conseguindo pegar Endo também, ó. Mais Endo. Tá vendo aqui? Tá bom? Ó. E aqui não serve ficar espada, tá? Bom, o que eu fiz? Pegamos pontinho aqui, tá? Depois, ó. Presta bem atenção numa coisinha aqui, tá? Aqui na minha reputação com ele, tá? Você tem que deixar pelo menos no 3. No confiável, tá? Porque você vai poder fazer a zauzinha. Mas tem que dourar e pôr o nome dela, tá? E eu pôs o nome. Ai, do meu amor. Anabelle. Anabelle. Ai, ela é lenta linda. Ai. Cada vez que eu olho aqueles olhos lindos, eu fico apaixonado. Bom, pegou o pontinho aqui, tá? Você vai fazer o quê? Aonde que faz a sua zauzinha. Viagem rápida. Vamos aqui com o ok. É aí, bro. Voltando pra falar com você. É aí, bro. Seguinte. Você vai vir aqui, ó. Ver mercadorias, ok? A gente vai ter aqui. Golpeador. Punhos. Coleção. O meu golpeador. Lembra? Eu coloquei a bala. É, tá? Fica só milzinho de ponto. Olha aqui, sim, irmão. Só mil pontos. Vem pro ladinho aqui, ó. Só mil, tá? E olha que importante. Maestria zero. Só que é o seguinte. Você vai ter que minerar e pescar bastante, tá? Então, assim. Minera bastante. Pesca bastante. E pega ponzo aqui. Nos ponzo e pega os amiguinhos te levar lá. Tá bom? Se você for mais cê a cinco. Beleza. Você tá liberado, ok? Bom. Aí, gente. Vamos ter o golpeador. O punho. O punho qualquer. Peia. 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 Mil de ponto também. Peio. Pouquinho. Ok? E a conexão aqui. Deixa eu só ver minha arma de novo aqui, que eu até esqueci. Equipamentos. Inventário. Opa, não. 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 Eu tenho pouquinha coisinha. Eu tenho arminha. Não tenho já três. Mas é suficiente pra conquistar o universo. Equipamento. Ah, será. Lembra aqui, ó. Vou abrir aqui. Pra vocês verem, ó. Se eu vir aqui e equipar. Tá. Aqui, ó. Conexão. Hwang. Dois. Punho. Peia. E golpedor. Bala. Tá? Então, minha conexão foi Hwang. Dois. Vamos lá. De novo. Esqui. Viagem rápida. Vamos falar com o rainho lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Replicadoria. Hwang. Dois. Tá? E aqui no conexão. Hwang. Dois. Cadê você? Hwang. 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 Dois. Vendo? Dois mil pontinhos. Beleza? Como você vai montar ela? Você vai vir aqui, ó. Forjar o mazal. Ok? Pegou os pontinhos. Tá? Clica aqui. Aí você põe o golpeador. Uma bala, se tiver. Tem um prévia. Ok? Vem aqui e põe o peia. Peia. Peia aqui. Ok. E conexão? Hwang. Hwang. Dois. Cadê você, Hwang? Aqui, Hwang. Dois. Beleza? Olha só. Uau. Olha aqui. Olha só. Alcance 1.7. Tá legal. Ataque solo. 72. É. Chance de crítica 8%. É. Não é muito, mas... Tá bom. Tá bom. Mas se a zinzerinho até o infinito. Hum. Bom. Temos aqui também, tá? Doção de combo. 5. É bom. 5.0. É bom. O crítico tem 1.4. Pode ser melhor, mas pode pôr outro modzinho aqui. Está. 8 por 6, tá? Vamos ver aqui embaixo, ó. Olha. 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 Olha como está forte. Olha só. Ataque solo. 9.134 de dano. Rapaz. Não está aqui pesado, né? Aqui no normalzinho, tá? Está aí. 2.26. Tá bom. Para começar aqui, a gente vai com o bichinho. Beleza? Ok? Quando tiver as partes aqui, você vem aqui e construir. Beleza? Construiu ela, gente? Preste bem atenção. Você vai ocupar ela para o 30, tá? Vai ter que construir na sua forja lá. Demora uma horinha só e mais os minerais. Vem aqui. Volta para cá para falar com ele, tá? E você vai vir assim, ó. Outros serviços. Tá? E aqui você vai dourar. Quando você vai dourar ele, gente, você vai ter que pedir o Espírito de Cetus lá no lago, lá fora. Mas faz as caçadinhas, você vai conseguir bastante, tá? Você vai dourar, você vai clicar aqui, vai pedir 5 mil de pontos, reputação. Vai pôr um amizinho nela. Aí põe o Anabelle. Em homenagem ao meu amor, tá? E aí você vai ganhar uma forminha para colocar nela. Beleza? Ok? Vamos lá. É aqui que eu fiz a Anabelle. Agora eu vou mostrar essa Anabelle na prática. Eu vou só usar ela. Eu só vou usar a Anabelle para começar o universo. Quanto? Ai, meu Deus do céu. É tanta emoção, sabe? Gente, aproveitando que você está aqui, não custa nada, né? Deixar eu feliz. Se você sabe. Se não deixar o like acontece, né? É. E ó, eu vou até mostrar para você. Se você deixar o like aqui no vídeo, sabe que somos eu e eu. Deixa o like no vídeo. Eu sou tão bonitinho. E tudo vai ficar muito bem. Deixa deslike no vídeo. E você vai acordar. E se inscreve no canal também, tá? Se inscreve, tá bom? Seguinte. Estamos aqui com o nosso... Ah! Vou mostrar o meu rino. Rino Prime. Eu estou com a minha continha aqui. Vai ser a zero. Mas olha só. O que é interessante, gente. Que eu estou construindo aqui. A Nyx é... E é o seguinte, gente. Ó, a forma, tá? Vai dar para o celular. Vai conseguir um monte de forma que você vai precisar, tá? E daqui um dia vai ter a Nyx. E eu vou mostrar um pouquinho sobre a Nyx, tá? E aproveitando que eu estou aqui, ó. Depois eu falo, tá? Sobre o meu rino aqui. Depois eu vou mostrar rapidinho. Vai ser o meu Nyx. Uma forma só. Ai, esse vídeozinho é do Nyx. Da minha rino. Tudo uma forminha só, tá? E aqui, meus amiguinhos, eu estou me levando para poder fazer caçar Diego, tá? Eu não posso ir. Mas eles me levam e lá eu consigo os mods. Tudo bem que está meio fraquinho, né? Mas tudo está fazendo bem, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui na nossa buildzinha. Você pode copiar a build, tá? E esse Akane aqui, gente. Não esquece, tá? O Akane aqui é ruimzinho. Não é esse aqui que eu vou usar. Deixa isso aqui, pá. Por enquanto está assim. Tá bom? Então, vamos lá. Tá. E só esse modzinho aqui. Eu tenho um pouco de dúvida. Mas isso aqui, gente. Mata as moas. Vem para os seus amigos levar em local que tem os corpos, tá? Que vem aquelas moazinhas cabeçudas lá. Você mata ela. Eu mato com a minha faquinha. Olha só com a minha faquinha como já está. Olha só. 1.500 concursivos. Ai, 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 ai. Os bichos não tem nem chance comigo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vai ser muito fácil. Vou deixar até o jogo solo aqui, ó. Vou deixar o jogo solinho. Eu estou liberando paletas, gente. Então, assim, eu já conquistei tudo aqui, né? E eu estou conquistando Júpiter. Vamos lá. Resgate. Nível 15. Ai. Ai, os bichinhos level 15. Eu não tenho chance nenhuma. Não tem nada, rapaz. Ai, dá dó. Dá dó nada. É como se estiver assim. Cortar tudo no meio dos corpinhos. Explode tudo. Ai. Gente, depois eu vou trazer o vídeo das minhas arminhas. Das minhas kit gun. Vamos lá pular aqui cenário. Bom, estou com o meu rino aqui. Uau. O rino é muito forte. Não tem. Pra que mais se abaixa como eu. Tá? Faz. O rino. Nas caçadinhas. Olha o que é legal, gente. Nas caçadinhas. Não dará para não matar tudo. Você também. Ah. Ah, você vai faltar atrás. Você está no alto. Você, você. Palmas. Depois de dar uma pausa no vídeo, gente. Veio o quanto que dano que a Danabelly mata. Ai, aqui. Minha. É tão difícil. Porque não tem um tenas. Ele está pulando aqui. Não tem um tenas. Ah. O que temos aqui? Vou pular ali. Au. Eita, acho que ele não. Vamos lá. Tem que pular no jogador. Aqui. Eita. Só nos pulo, mano. Ui. Ui. Vamos apertar o dois aqui do rino. Tô vendo o choquinho ali. De graça. Né? Vamos arrecadar aqui. Para que você mata tudo. Depois eu vou mostrar para vocês. Tenho dois de vida. Ai. Mas eu não tenho vida mesmo. Então, e aí? Se eu morrer. Uma mata. Eu já estou morto. Como eu vou matar? Eu queria saber. É verdade. Mas, gente. Como que eu vou me matar se eu já morri? Hum. É. Essa. Essa é uma dúvida que eu tenho. Tá. Toma. 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 Cabeça. Vamos lá. Vamos lá. É. Acho que eu morri, né? Tenho dois de vida, mas... Vamos lá. Eu tenho um suicidio negocinho. É para eu tomar choque. Vamos lá. Depois eu vou fazer. Vou mostrar a biliezinha das minhas kit guns. Tão forte. Cadê? Opa. Hum. Tem uns mods. Tem que cair também aqui, viu? Tem uns mods bons. Foi aqui, gente. Batendo umas moazinhas. Tá? Uma cabeçuda aqui. E eu consegui... Vamos lá. Tão gostosinho cortar eles no meio. Vamos lá. Um alto de novo aqui. Você... Essa faquinha, gente. É para qualquer maestria, tá? Qualquer maestria. Vai fazer o aço com ela também, viu? Não se engana não. É que... Ai. Eu vou tentar pedir para o Dan... Levar lá no aço. Levar lá. Só me deixa lá. Deixa lá que depois eu faço tudo. Eu consigo cortar qualquer bicho. Depois... Ah. Tem uns arcane... Ah, gente. Fica aqui no finalzinho do vídeo. Vou mostrar uma coisa para vocês ainda. Melhor ainda, tá? Você ficar até aqui no vídeo. Aí você pergunta... Ah, eu não entendi. O Danilo falou para os arcaneis, né? Você vai ficar aqui. Eu vou voltar lá. Com o Onk. Para mostrar uma coisinha para vocês. Que vocês vão gostar. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, bro. Eu preciso de uma ajudinha aí. Tá? Vamos lá. Te ajudar aqui. Não sou muito ajudar você, mas... Vem cá. Bora. Me segue. Vem cá, amor. Vem cá. Me segue. Se ele for na frente da gente, pode deixar aqui a Danabelle e faz um estrago danado. Ela é estraga zero. Ela é estraga zero. Ela é estraga zero. Vamos lá. Você vai ficar chamando ninguém, não. Você não matou meu amiguinho, não. Vamos lá. Vamos lá, amiguinho. Vamos lá. Vamos lá. Gente, se você não tiver essa postura aqui, Danabelle, você pode usar outra postura também, tá? É só para você... Ah, isso aqui é melhor. Ah, já chegamos já. Vamos lá, vem, amiguinho. Corre. Corre. É que... Vamos lá. Eu vou te mostrar agora uma outra coisa, gente. Quando eu conseguir. É o que falta para eu poder fazer o aço. Ó. Pegando aqui o nosso amiguinho. Cisura oral. Uau. Eu preciso disso aqui bastante. Eu preciso disso aqui bastante. Gente, só para finalizar o vídeo aqui, vou mostrar uma outra coisinha aqui. E essa zal, se você conseguir, o que é que eu preciso? Eu vou demorar muitos dias ainda para conseguir. Porque eu preciso deixar lá insetos no nível 5. Mas assim que tiver no nível 5, eu vou poder fazer uma coisinha aqui. Quer ver, ó. Vamos lá mostrar para vocês aqui, ó. Vamos voltar lá insetos. Isso é importante, viu, gente? Fica aqui. Aí, se você for até o vídeo aqui, isso é bem importante. Fica aqui na terra. Insetos. Vamos voltar lá. Porque, lembra. Como eu sou mais cia zero, eu tenho que tentar conseguir tudo que for mais forte para mim. E eu descobri uma coisa aqui. E só as alas tem. Por enquanto, né? Você pode ir para o Arcanes. É... Ó. Vou aqui. Perta ESC. Viagem rápida. E tamo aqui com o Oki. Ó que legal aqui, ó. Eu não gostei para vocês, ó. Vê Mercadorias. Olha só, gente. Arcanes. Isso deixa a arma mais forte. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha só. Vamos aplicar o efeito de status, né? Que é legal. É outro tipo de arma. 50% de chance de causar 200% de dano na arma para inimigos dentro de 6 metros. Uau. Aí vai ter outra configuração. Mas o que falta para mim, né? Agora tem que estar fechado aqui, ó. Tá? Tá fechado aqui, certo? Os Arcanes, ó. Fechado. Ó. Eu preciso fazer o quê, ó? O que ele fala? Para comprar, eu tenho que ter uma... Um level, tá? É aqui, ó. Tá? Level 5, ó. Aperto o ESC. ESC novo. Viagem rápida. Vamos falar com o nosso Konzo. Reputação Ostro. Eu preciso estar nesse level máximo aqui, ó. Tá bom? Eu tenho até os itens já, ó. Beleza? Aqui, todos os itens bonitinhos aqui, tá? Isso aqui tem que ficar pescando, tá? Pega os peixinhos à noite lá, tal. Beleza? Isso aqui é à noite, esse peixe aqui, ó. Pega tudo aqui à noite. Vai ter isso aqui para minerar, tá? Isso aqui, eu preciso mais alguns dias. Tá vendo, ó? Tá? Aqui só tem 16 mil. Dá 30. Ixi, dá 4 dias. 4 dias. Quase 5 dias. Daqui 5 dias eu consigo pegar os 5. E aí, posso comprar os arcanes. Aí, essa talzinha com os arcanes vai ficar muito forte, rapaz. Anabelle. Ai, Anabelle. Você vai ficar muito especial. Porque quando você estiver pronta, Anabelle, nós vamos conquistar o universo todo que falta ali. Ó, só para finalizar o vídeo, gente, está aqui, ó. Então, essa aqui, a gente vai ter que colocar aqui. Eu vou fazer outras aulas. Porque, assim, né? Por enquanto está forte, mas... A gente quer fazer o quê? Pouquistar tudo. Eu e Anabelle estamos aqui. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Tá? E deixa o like aqui. Eu e Anabelle. Ah, que lindo. Tchau. Deixa o like aqui no vídeo. Ah, não esquece. É importante. E passa a salzinha da Anabelle. E vocês vão gostar. Tá bom? Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Ah, fui. Valeu, bro. Até aqui. Quem ficou até aqui. Um beijo. Anabelle. E tchau. Tchau.